Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dia Eze. E agora, no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com a supervisora do escritório do Dia Eze, na Bahia, a Ana Georgina Dias. Bom dia, Ana. Bem-vinda. Bom dia, Rafael. Como está? Ótimo. Obrigado pela tua participação. Alegria tê-la aqui conosco. E a gente vai falar sobre o aumento real para o salário mínimo em 2023. Olha, vejam vocês, hein, Jair Bolsonaro editou uma medida provisória ontem, que vai aumentar o salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302. Essa MPI ainda precisa ser aprovada e avalizada pelo Congresso, mas já tem força de lei e passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Mas fato é, Ana Georgina, que esse aumento real foi um efeito colateral. O Bolsonaro não queria dar aumento real nenhum, né? Explica pra gente como é que funcionou esse processo. Exato. Na verdade, esse ganho real acabou sendo um efeito daquilo que tinha sido previsto inicialmente, né, para o orçamento de 2023, a partir da previsão que se tinha antes para o INPC. O que acontece? No segundo semestre, sobretudo por conta da redução das alíquotas do ICMS para alguns grupos de produtos, aí sobretudo os combustíveis, a gente tem uma queda na inflação, e que acabou fazendo com que aquela previsão inicial de INPC em torno de 7,5% não se configurasse, provavelmente não vai se configurar. Hoje a previsão do Banco Central é o INPC em torno de 5,81% entre janeiro e dezembro de 2022. Então, por conta disso, acabou existindo aí um ganho real, que é muito mais um fruto da redução do ritmo do processo inflacionário, do que propriamente porque tinha sido pensado inicialmente um ganho real. É bom também a gente lembrar que durante a campanha eleitoral, Bolsonaro tinha prometido um salário mínimo de R$ 1.400, que no final das contas ele não bancou. Cumpriu mais uma vez. E então a gente tem que deixar isso muito claro, né, Ana? Esse aumento real só se deu porque o governo errou de novo nas suas previsões. Paulo Guedes não acertou uma, né? É verdade, sobretudo em se tratando de inflação. É importante a gente lembrar que ainda que a inflação nesse momento ela volte, né, esteja num ritmo, né, de elevação, esses meses onde por conta, repito, né, é muito mais uma coisa artificial de reduzir ali o ICMS, né, de combustíveis, comunicação, transportes, né, que acabou tendo um efeito ali naquele momento. E, sobretudo, durante o período, né, entre o primeiro e segundo turno, a inflação ela acabou se reduzindo. Mas mesmo ela reduzindo, a gente não tem uma perspectiva de que essa inflação muito baixinha ela possa permanecer, né? Inclusive é uma das metas, né, o ministro já anunciado da Fazenda, o Haddad, ele já disse que uma das metas do próximo governo é manter a inflação controlada. Mas a gente sabe que existem vários fatores aí que acabam contribuindo para a alta generalizada dos preços, né? Então, ainda que naquele momento, de forma artificial, os preços tenham sido, assim, freado um pouco, né, essa velocidade alta, na verdade, isso foi um evento temporário e muito em função do processo eleitoral. Na verdade, a inflação, ela foi uma das coisas que menos se teve controle, né, que menos se conseguiu acertar nesses últimos meses, né, sobretudo nos últimos dois anos, a gente pode dizer. De fato, o Paulo Guedes não acertou. E é importante lembrar também, a gente aqui falou do INPC, que acaba sendo balizador para o salário mínimo, mas o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, né, aquele que serve para medir a meta, nós temos aí já uma meta de inflação muito ultrapassada, né, a meta 3,5%, podendo chegar a 5%, e isso já foi ultrapassado mesmo com essa redução do ritmo aí, naquele momento que eu falei, né, ali no início do segundo semestre. E outro fator que é complicador, principalmente para quem ganha salário mínimo, né, Ana, é que essa inflação, ela se dá muito ainda sobre alimentos, né, e contas básicas, né, que influenciam diretamente no salário dessas pessoas. Exatamente. A inflação dos alimentos, ela ainda continua em elevação, né, nós temos aí, embora nós tenhamos uma redução no ritmo, né, dos aumentos de alguns produtos que compõem, por exemplo, a cesta básica, o item alimentação, seja alimentação no domicílio, alimentação fora domicílio, continuam pressionando muito, né, a inflação. Inclusive, dependendo da renda, né, sobretudo para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que tenham renda menor, esse peso dos alimentos, né, sobretudo dentro do índice, ele é muito grande. Normalmente, isso chega a comprometer 30%, 40%, né, do orçamento dos trabalhadores. Se a gente pegar, por exemplo, a cesta básica, a gente vai ver que na grande parte das capitais onde nós pesquisamos, é uma cesta básica com 12 produtos, né, para uma pessoa durante um mês, ela já consome muitas vezes mais da metade do salário mínimo líquido, né. Então, assim, controlar os preços, sobretudo, né, da alimentação e também mesmo ainda, né, combustível, gás de cozinha, energia, todas essas coisas que compõem o orçamento familiar, ainda é um desafio, né. Tanto é que o Diese calcula, ou calculou para o mês de novembro, que o salário mínimo nominal para dar conta de todas essas despesas, né, Ana, seria de R$ 6.575,30, muito distante desses R$ 1.212,00, que é o salário mínimo oficial até o dia 31 de dezembro, né. Isso, e esse é um ponto muito importante da gente ressaltar, porque esse salário mínimo, ele parece um salário quase de sonho para a grande parte das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. No entanto, é um salário que ele é, primeiro de tudo, ele não é uma composição da cabeça do Diese. Salário mínimo, ele cumpre o artigo 7º, né, da Constituição, lá dos direitos fundamentais, né, que diz que o salário mínimo, ele tem que ser suficiente para suprir todas as necessidades dos trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias. Então, esse cálculo, ele é baseado no básico para a sobrevivência digna de uma família, né. Então, não é um salário que a gente possa imaginar, que é um salário fora da realidade daquilo quando a gente bota na ponta do lápis mesmo todas as necessidades e todos os gastos que são feitos para reproduzir a vida, né. No entanto, como a gente tem uma maior parte dos trabalhadores, né, quase 70% dos trabalhadores e trabalhadoras recebem até dois salários mínimos, e, assim, a gente tem uma grande parte recebendo apenas um e uma grande parte também que não recebe nenhum, basta a gente lembrar, ainda temos desemprego extremamente elevado, apesar de estar em queda, que os postos de trabalho que têm sido gerados têm sido, em grande parte, por conta própria ou informal, né, o que acaba também fazendo com que o rendimento seja baixo. Então, esse salário, embora ele pareça fora da realidade, né, da realidade, digamos, da realidade palpável que nós temos hoje, é o salário mínimo que a Constituição, ela determina, né. Sem dúvida, a gente está falando com a Ana Georgina Dias, supervisora do escritório do DIES na Bahia, e essa situação poderia ser muito, muito pior, né, Ana, porque se não houvesse a política de valorização do salário mínimo, a política de valorização real do salário mínimo, que foi colocada desde o início do governo Lula, o salário mínimo hoje, algo em torno de 700 reais, a situação seria muito pior, né? Exatamente, esse também é um outro ponto extremamente importante, que é um compromisso do governo eleito, né, É óbvio que essa política, ela teve um efeito extremamente importante, não só para aposentados, pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras que recebem salário mínimo, mas sobretudo porque a política de valorização do salário mínimo, que foi uma construção, né, entre as centrais sindicais, os empregadores, o governo, né, ela teve um efeito de acabar também interferindo nas negociações das outras categorias, então categorias, por exemplo, como construção civil, comércio, que tem pisos muito próximos ao salário mínimo, acabaram, né, também trazendo para os seus pisos esse reajuste, né, esse, na realidade, esse ganho real acumulado aí, né, que se a gente pega ali de 2006 para cá, em torno de 77%, então os outros salários também se beneficiaram, muitas vezes a gente via alguns trabalhadores, né, se queixando que estavam ganhando próximo ao salário mínimo, mas na verdade é porque com uma política deliberada, né, de melhorar, de valorizar esse salário, os outros salários eles também não perderam, porque o salário mínimo, você estava ganhando salário mínimo, mas um salário mínimo que tinha um valor muito maior, né, do que aquele que existia antes dessa política, então a sua lembrança, ela é extremamente oportuna, porque o salário seria muito menor, né, da mesma forma que se essa política tivesse sido continuada, nós teríamos hoje um salário mínimo de mais de 2 mil reais, né, se, se, aliás, de quase, né, 2 mil reais, se nós conseguíssemos ter aí esses ganhos reais sendo continuados, né, ainda que a economia no período, ela não tenha, né, reagido muito bem, mas nós teríamos um aumento muito maior. Pois é, recuperar terreno perdido desde 2016, né, desde a deforma trabalhista e todo esse processo de desmonte do governo Bolsonaro, em 2023 a gente recomeça essa história de diminuir, ou tentar diminuir o fosso que separa os trabalhadores das populações que têm uma vida digna no país. Ana, muito obrigado pela tua participação, um forte abraço para você, a gente continua em contato. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente conversou com Ana Georgina Dias, supervisora do escritório do Dies na Bahia, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.